Eu só quero ser feliz Não estou em busca de dinheiro, mano, o que você me diz? Estão achando pouco Mesmo me esforçando ao máximo, talvez eu seja louco Porra que sufoco Vendi minha alma pra empresas pra ver se saiu do poço Isso nem é tudo Desistir do meu sonho por achar que não tenho conteúdo Que se foda o mundo Terceira madrugada acordada pensando no assunto E se pá nem mudo Esse é o submundo Porque eu tenho que provar Toda essa cobrança e eu tentando não errar Eu só sou humano, tenho tantos planos que Mesmo com anos talvez não vou conquistar Porque eu tenho que provar Toda essa cobrança e eu tentando não errar Eu só sou humano, tenho tantos planos que Mesmo com anos talvez não vou conquistar Pra quem vê de fora parece tudo tão fácil As escolhas do presente acarretadas do passado O meu futuro é só um laço, tô buscando a trajetória Os moleque que zoavam hoje vem babar minhas bolas Eu sei que eu tenho meu diferencial Eu sei que eu tenho meu diferencial Escrevo o que eu vivo e isso é tão normal Vocês que são cópia desse tal player taus Vê se aprende a fazer um som sendo original Escrevo isso e sempre me faz bem Procuro em cada verso ajudar alguém Me sinto completo com isso vou além Não é like e comentário que me mantém Porque eu tenho que provar Toda essa cobrança e eu tentando não errar Eu só sou humano, tenho tantos planos que Mesmo com anos talvez não vou conquistar Porque eu tenho que provar Toda essa cobrança e eu tentando não errar Eu só sou humano, tenho tantos planos que Mesmo com anos talvez não vou conquistar Às vezes a escuridão toma conta Nossos corações são quebrados, mutilados E os sonhos destruídos É como se não houvesse mais motivos para se viver Mas sempre é uma razão que nos prende a esse mundo Um sonho, uma paixão ou até mesmo uma pessoa Nunca deixe que te impeçam de lutar Porque nada é impossível se você acreditar Porque eu tenho que provar Toda essa cobrança e eu tentando não errar Eu só sou humano, tenho tantos planos que Mesmo com anos talvez não vou conquistar Porque eu tenho que provar Toda essa cobrança e eu tentando não errar Eu só sou humano, tenho tantos planos que Mesmo com anos talvez não vou conquistar Porque eu tenho que provar Toda essa cobrança e eu tentando não errar Eu só sou humano, tenho tantos planos que Mesmo com anos talvez não vou conquistar Porque eu tenho que provar Toda essa cobrança e eu tentando não errar Eu sou só humano, tenho tantos planos que mesmo com anos talvez não vou conquistar